Oi, meu nome é Juliana Cardoso e vou cantar Lar de Milagres. Onde os demônios tremem, em meio à adoração, esse é um lar de cura, com fé podemos crer. Olhamos só pra ti, Deus. Vem, faz o teu querer. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Ressurreição e vida Carrego em meu ser E onde havia morte Reino o seu poder A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Sim Creio que estás Creio que estás movendo Creio que estás falando E que estás trabalhando Para o meu bem Eu olho para o alto Recebo tua visão Sei que estás trabalhando Para o meu bem Para o meu bem A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui.